Buenos dias ticos, hoje quem fala com vocês é a Plegima Aquelas né, mal fingindo que eu sou mexicana Bom dia quem fala é a Plegima, hoje eu tô assistindo pra vocês aqui com mais um vídeo Hoje galera, eu tô assistindo aqui pra vocês mais um vídeo muito épico aqui no canal Então galera, já bora deixar aquele like logo no início do vídeo, beleza? Pra ajudar aí o canal, então arregaça no like pra trazer mais vídeos como esse de mitagens dos youtubers Eu sei que vocês gostam muito de mitagens dos youtubers, inclusive vocês me pedem muito Então bora lá então com mitagens dos youtubers Então deixa o like aí pra ajudar, pra gente continuar aí com essa série louca do Zolê E é isso aí, só bora Ah, e não esqueçam de me seguir no Instagram, que eu tô viajando neste momento Mas tô postando no Instagram, tá aparecendo aqui ó Me sigam lá, beleza? E marquem lá esse vídeo no Instagram, falam que vocês estão assistindo que eu vou dar RT Inclusive tô com um canal secundário de vlog, então passem lá, beleza? Vai estar o primeiro link aqui na descrição Tô postando vlog nos Estados Unidos e é isso aí, então se inscrevam lá que tá bem legal Então bora lá pro vídeo, bora analisar as mitagens Estamos aqui com as mitagens dos youtubers, as melhores aí da semana, não sei Só bora reagir, tá? Lipão e outros mitos, então só bora Vamos lá ver o que isso vai dar Já começou frenético demais, moleque Começou no dubstep total, mano Vamos lá Tudo bem Ó, começou com o Lipão Com a minha bicuda Não, não é bicudo não, pô Mas já começou a milhão, garoto Ah, ele não vai cair ali, velho Nossa, achei que ele ia cair ali, mano Caraca, ele passou bonito, velho Foi bonito, foi bonito Caraca, eu amo as musiquinhas do Lipão, velho Épica A mais top, tudo bem Eu sempre erro algumas partes, mas tudo bem Vai, Zé, omita, garoto Ai, vai passar Meu Deus, é, passa muito Trava Ah, queria que ele volta, né? Essa daí é épica demais Essa daí eu já tinha visto Nossa, o dia tem a festa na nossa cara Isso é incrível isso Aí, ó Épico, épico Nossa, ele quase falou palavrão, esse garoto, hein Até fiquei em silêncio Até fiquei em silêncio a mais Eita, pega Quem que é? Speech Corp, vamos lá ver Eita, eita Caraca, vai ser bonito demais Speech Corp Caraca, Speech Corp Foi louca, foi louca Foi bonita Tá bom, tá bom, tô vivo Da hora Nossa, desse dono é que vai ter? Ah, não Deve ter esse dono, não Ah, essa daí eu já vi, pô Essa daí é muito boa, velho Caiu certinho Nossa, papai Mas que que foi isso, mano? Certinho, mano Vamos ver de tratorzão Passaram Léo tá subindo Eita, nóis Ai, ai Nossa senhora Meu Deus, mas zoaram muito o garoto, velho Nossa, mas deu uma recuperada bonita ali Quem é? Ah, o Beach Gamer Ui Olha onde ele caiu, mano Que safado Mano, o Beach Gamer, ele faz muita zoeira E tem muita mitagem dele, velho Ah, bike mole Para a dona, velho Pode ir com a bike, garoto Olha o Augusto, vamos lá Olha o carrinho do Augusto Pegou o checkmate por baixo, mano Caraca, velho Meu amigo Vocês viram esse... Vão por baixão, mano Que mortal que eu dei Cê é louco Caraca, mandamos muito, velho Ó Zéuzinho Comer com o carro, pô Tem mais, tem mais Boa, garoto Voa Aí, ó Boa Assim que eu gosto Nossa Pegou por baixo Respeitar as cagadas da vida Respeitar as cagadas da vida A mais Olha, pão Nossa, ele vai explodir o cara atrás? Não Tá ok Não consegui explodir o cara Tudo bem Eita, nóis Ah, se ele explodisse o cara também Ia ser muito bonito Beleza Aqui eu não tô mais conseguindo ativar as bombas Quando a gente tá em rampas inclinadas Quando a gente tá muito na vertical Agora é com o T20 É... A gente não consegue ativar as bombas Foi Meu Deus Ele largou o controle Tá, ele segurou agora Eu fiquei com medo, mãe Ô, louco Foi bonito Caraca Que recuperada, mano Pô, e ele tava sem a mão, tá ligado Eita, nóis Morra em look, sei lá Vai, Zéuzinho Mita Atropela Toma Mandou dois pro ar, mano Ainda vai atropelar o cara ali O cara... O cara subiu Ah, o cara tava lagado O cara a gente tava lagado, mano Ah, o Beach Gamer aí Nossa, tava com a voz do Davy Jones, mano Eita, vai quem é em pé, hein, safado Ele foi até lá, mano Até lá embaixo Nossa Senhora Foi por pouco Meu Deus do céu Foi muito por pouco Bônus Vamos lá ver o bônus Acho que é uns players, né Jogando Eita Uou Foi da hora Adorei, adorei Eita, pega Aí cira na frente Pegou? Não Nossa, foi muito bonito O cara foi em cima, mano Agora você pode ir isso Nossa, que kill foi essa, mano Tá maluco? Essa daí foi muito bonita Na moral Eita, pega Deu ruim ali Nossa Senhora Olha os nitros Meu Deus do céu O cara tá doido Boa Caiu certinho Tá maluco? Respeita o Kelly Que YouTube Ô, louco Caiu bonitinho, velho Mó controle de carro Acho que eu sou a única Que não consegue ter esse controle, velho Ô, louco O cara Nem precisa ser guinchado Tá ligado? O cara pula pro guincho Ó, essas rampinhas aí Os caras fazem mitagem até, né, mano Tipo, eu e o Zéu A gente sempre vai nessa rampinha Nossa, mas o cara Tá fazendo mitagem de outro nível Olha isso Tá raspando o bagulho ali Ficou em pé ainda Que safado Nossa, adorei Beijos Gostei muito Vamos ver Esse daí vai pra torre É Ele entrou dentro do helicóptero Do cara Mano É NPC, mano Ele entrou dentro do helicóptero Velho Eita, pega Vai fazer parkour Em pé Tá maluco Bonitinho Eita, pega Beleza É uma aposta Pra quem vai chegar primeiro, hein Nossa, o cara só foi pegando Vácuo Sei lá Ele só foi indo Só, velho Só vai Tá ligado Mas enfim, galera A gente ficou aí com as melhores mitagens Dos youtubers E dos players também, mano Teve muita mitagem boa E eu quero que vocês comentem aqui embaixo Qual foi a melhor mitagem pra vocês Beleza Comenta aí embaixo Que eu vou estar de olho nos comentários Pra ver o que vocês acharam Pra mim, assim Deixa eu pensar Essa última do player Foi muito legal Que ele caiu em cima do carro guincho E depois explodiu o carro guincho Tipo Mano, foi muito boa E tipo É muito difícil fazer isso, tá ligado É tipo Uma cagada que acontece Mas É muito difícil, mano O cara Mitou bastante, velho Eu tô Eu não apareci, infelizmente Mas é isso aí, né, galera Acontece Deixa o like aí no vídeo Pra vocês assistirem mais mitagens aí de youtubers E eu gostei mais de um player, né Mas tudo bem Tá valendo Player também Youtuber, tá tudo certo E é isso aí Enfim Deixa o like aí no vídeo, beleza Bora bater 5 mil likes Se inscreve no canal Se não é inscrito Virem o Miserinha Porque eu tô postando vídeo aqui Quase todos os dias E não esquece de me seguir No meu segundo canal Que vai estar no primeiro link Aqui nos comentários, beleza É muito importante vocês seguirem lá Porque eu tô postando meu dia a dia Lá nos Estados Unidos Junto com o Zeal Então me sigam Se inscrevam lá nesse outro canal E eu não vou querer muito os inscritos Não Eu não tô muito afim de, tipo Fazer conteúdos muito Como fala? Muito na vibe do YouTube Como tal, de intimamente Eu quero fazer um conteúdo Da minha vibe mesmo Do meu gosto E é isso aí, mano Então Me sigam lá no meu canal secundário Se inscreve lá Que é de vlog E é isso aí Gui uma vlog Enfim É isso aí, galera É nóis Valeu Um beijo E fui Tamo junto, gente Uh!